Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo podcast do Cosmic Effect. Primeiro gostaria de agradecer o feedback que vocês deram com relação ao primeiro, ao nosso primeiro experimento aqui neste formato. E vamos direto ao assunto, vamos continuar de onde paramos. Eu acredito até que a partir de agora, nestas minhas anotações, a maior parte é com relação a ideias para episódios, episódios em vídeo. E vocês vão ver muita coisa realmente que seria altamente experimental. São apenas ideias que estão soltas, não há o sentido completo, ou mesmo caso eu não tenha escrito a ideia completa na hora, foi fruto de um brainstorming rápido, digamos assim. Eu corria e digitava para não perder. Lembrando que eu estou seguindo exatamente do ponto da última anotação do primeiro podcast. Então, filmar eu mesmo olhando a tela do computador, ponto e vírgula. Na tela eu estou discutindo comigo mesmo num episódio. Ou seja, tem de fazer um vídeo já com montagem de mim mesmo, falando comigo mesmo. Então eu, no plano fora do PC, discordo dos outros dois Erics. E aí começa o episódio sobre... Portal. Sério, é isso que tem? Eu sei que está confuso. Mas eu acho que quando Portal apareceu no final dessa nota, pessoal, vocês talvez imaginaram os portais de Portal. Será que algum de vocês não jogou Portal? Eu acho que não. É um título importante, diria eu, para os videogames em geral. É um jogo da Valve, que brinca com a ideia de enfatizar excessivamente enigma de cenário. Se eu não me engano, ele era um spin-off de Half-Life. Era uma brincadeira, eu já não lembro exatamente. Mas vocês sabem, se a gente lembrar da primeira partida de Portal. Mas a primeira mesmo. O jogo é curto, inclusive. Mas a primeira partida em que você, eu acho que você acorda num pequeno, numa doma de vidro. Mas parece um banheiro. Ou ao menos a doma de vidro, aquela doma de vidro mostra uma estrutura de ficção científica mesmo. Tipo, você está aqui em cativeiro, mas está tudo limpo. E você pode executar todas as suas necessidades nessa pequena doma de vidro. Esse é o climão de Portal, com a trilha sonora bem ambiente assim. E de repente você sai da doma. Acho que você vê o reflexo de si mesmo e descobre que é uma personagem feminina. E logo, logo você está resolvendo o enigma de cenário. Mas os enigmas são realmente brilhantes. Dá para dizer facilmente que os enigmas de Portal rivalizam Ocarina of Time. Rivalizam Adventures da LucasArts. Tudo em primeira pessoa. E um climão de ficção científica muito interessante mesmo. De experimento, aquela coisa. De você estar vivendo um experimento. Olá, e de novo, bem-vindos ao computador de computador de ciência da Apertura. Espero que sua detenção no bolo de relaxamento tenha sido um bom. Sua espécie foi processada e estamos agora prontos para começar o teste. E de repente o jogo realmente dá aquela sensação. Quando você começa a resolver os puzzles, eles são curtos, são fases curtas. Quando você consegue resolver, é aquela famosa sensação de você se sentir ali o espertão porque conseguiu. E olha só, mais para frente, as últimas fases, realmente sua mente tende a estar aquecida pelas primeiras fases. Se você pegar um jogador e, sei lá, despejar ele na décima segunda fase, mesmo que ele entenda as mecânicas. Digamos assim, se houvesse um tutorial apenas da mecânica de cada elemento da resolução de enigma. A pistola que abre o portal, as duas cores. Tem o lance da continuidade de você usar a física, a gravidade, melhor dizendo. Você abre um portal no chão, sobe para um ponto mais alto do cenário e salta naquele portal. Seu personagem ganha uma velocidade muito alta e você então pode dar um salto aí simulado. Rapaz, é impressionante. E como eu estava dizendo, se você jogar, você largar um jogador no meio de portal, ele vai, eu acho que ele ia travar para sempre. E olha, estamos falando de novo de um jogo pequeno, de um jogo curto, mas brilhante, brilhante demais mesmo. Garantidamente você vai terminar em uma tarde ou você vai travar, eu mesmo, se eu não me engano, travei lá pela décima e alguma coisa. O clima do jogo é tão convidativo e até misteriosamente, mesmo sendo um jogo com ares de spin-off experimental e tudo mais. Aí é que está essa magia dos jogos de videogame. A história nasce sozinha. Você realmente fica curioso através da mecânica de gameplay, da vivência daquelas mecânicas tão brilhantes em portal. Aí você fica interessado, aquele famoso e simplório interesse de saber o que é que vai acontecer no final. Bom, e o final de portal é um mistério que precisa ser mantido, fechado a sete chaves. Para você que não jogou, eu não vou fazer, eu não vou estragar um momento tão importante na vida de todo jogador de videogame. Aqui neste podcast do Cosmic Effect. Portal Selfstein Fund Música 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 Enfim, isso aqui parece que seria um parágrafo para uma introdução para um Cosmic Cast sobre Portal. Seria algo desse tipo. Isso aqui é em 2011. Música Dos anos 80 com traços de game music. Usar aonde? No episódio de Portal? Deixa eu ver. Já que é uma nota próxima? Bom, não deixa de ser interessante. Usar música pop dos anos 80 com traços de game music. Inclusive, isso aqui tem a ver. Veja bem, veja que curioso Isso aqui tem a ver com a época em que o YouTube Não era tão dramático com o copyright ainda 2010, 2011, né? Então a ideia de eu não escreveria hoje uma nota dessa Para os nossos episódios Ou seja, usar a música pop está descartado Tem de ser uma menção muito rápida Uma reprodução muito rápida Num episódio Para não ter o problema de copyright que existe hoje Então isso aqui está realmente descartado Ficou para o limbo Cosmic Fest Olha, isso aqui é quando existia o spin-off da série Cosmic Cast Os amigos que nos acompanham há mais tempo Lembram de que tentei fazer uma subsérie Depois do Cosmic Cast Chamada Cosmic Fest Que seriam episódios mais rápidos Para eu poder ter mais vídeos, né? É produzir mais vídeos E não deu certo Não deu certo quando eu fiz, se eu não me engano O Cosmic Fest sobre Adventure O jogo de Atari Adventure E o episódio tinha 25 minutos Era uma super produção Abre aspas, né? Para a época, pelo menos No Cosmic Fest Bom, eu acho que essa ideia de Cosmic Fest Muitos de vocês vão achar super interessante Olha só Jogar todos Final Fantasy rapidamente E pedir para sugerirem por onde começar Por qual Final Fantasy Afinal, eu deveria jogar primeiro Entendi, acho que eu lembro disso A ideia era Eu faria um episódio Onde eu meio que Jogava muito rapidamente Os 12 Final Fantasy na época Ou 13 Eu acho que estava prestes a lançar o 13 E no final Apareceria em câmera Provavelmente E aí, de todos estes Qual que deve ser o primeiro Para eu jogar Profundamente Qual é a ideia disso aqui? É porque Eu nunca joguei um Final Fantasy Por inteiro O Final Fantasy que eu joguei Por mais tempo Foi justamente o 12 É, tá aí Justamente Deve ter sido na época Que eu escrevi isso O 12 no Playstation 2 Só que Só que Eu estava jogando World of Warcraft Nessa época E então World of Warcraft Começou a tomar Uma dimensão muito grande É De tempo Isso é uma Uma história inclusive Que daria um podcast Muito interessante Acredito eu Sobre a minha relação Com o World of Warcraft Durante um período Mas sim Foi Exatamente Quando o World of Warcraft Tomava tempo De Todos os outros Jogos Ou seja Eu percebi Que estava deixando A cultura do videogame Para a cultura De um único jogo Isso não me agradou É que tenha me agradado Assim a experiência De jogar World of Warcraft Jogar um MMO Enfaticamente Com Guilda Com um personagem Que se desenvolvia Diariamente De fazer as As raios As raios No final de semana Com a turma Que não chegava a tempo E todo mundo Ficava irritado No Skype Ou em outra ferramenta Que eu não me lembro mais Uma ferramenta Ventrilo Se eu não me engano Acho que era o nome Da ferramenta De chat De chat vocal De áudio Eu não sei por que Não usavam Skype Essa ferramenta Era alguma coisa Meio hipster Ali entre a turma Dos MMOs E eu também usei Tinha de usar E Final Fantasy XII Foi um jogo Que eu comecei E gostei bastante Achava super bem feito Achei o combate Muito interessante E eu sei Que Final Fantasy Tem toda essa cultura Que gira em torno dele Já tentei Jogar o primeirão Mesmo Na época dos emuladores No Nestopia No Nintendinho Assim Me dediquei um pouco mais A uma sessão de emulador Mas as sessões de emuladores Costumam Ficar frívolas E foi o que aconteceu Também E naturalmente Já queimei A ISO de Final Fantasy VII E Evidentemente Vi a introdução E deve ter dado Um new game Por ali Pronto Mas Final Fantasy XII Foi o que eu acabei tendo Um contato um pouquinho maior E claro Que eu sei que é uma É uma falta Recentemente eu joguei Xenogears E foi absolutamente Fantástico Chrono Trigger Eu joguei há bastante tempo Só estou falando desses RPGs muito populares Eu sou o cara que Não busca os jogos Populares Por natureza Como até vocês Percebem facilmente Mas não tem Mas pelo contrário Não tem problema nenhum Com jogos populares É Não importa na verdade Apenas Por exemplo Recentemente O Lucian's Quest No 3DO Foi uma experiência Fantástica E fui até o final Nele E é Já é Automaticamente Um dos meus RPGs favoritos De todos os tempos Facilmente O Lucian's Quest Ele é muito redondinho Tem ótimas músicas E apenas o fato De que poucas pessoas Jogaram Tiveram oportunidade Porque o console É mais Obscuro É normal Mas está ali Junto com o Chrono Trigger Como um dos favoritos Pessoais Como No meu caso Eu tenho Assim como você Aqueles mais Obscuros Que a gente gosta mais No meu caso É Com Sword of Vermilion Com Phantasy Star Phantasy Star Já não é obscuro E tal Também muita coisa Western Eu divido bem Eu acho Entre os japoneses E depois os Western Porque eu tive PC E joguei no PC Por muito tempo Depois de 94 Então Bom Mas é isso Final Fantasy Final Fantasy É um vídeo até interessante Seria um episódio interessante Passar por todos os Final Fantasy Com agora Especialmente Com os Everdrives Naturalmente Isso aqui eu estava Considerando a emulação Mas com os Everdrives Aos pouquinhos Chegando pra gente Vai ser fácil Fazer isso O Everdrive do Nintendinho Será importante Para o primeiro Final Fantasy Por exemplo A música de abertura De Final Fantasy Do primeiro Final Fantasy É realmente De arrepiar Também tem o Final Fantasy Tactics Que tem Hitoshi Sakimoto Na trilha sonora É Esse daí Inclusive A gente até anda Namorando Pra jogar esse jogo Pra quem sabe Fazer um episódio Bom Final Fantasy Final Fantasy Final Fantasy Tactics Desert Land Metroid Prime 2 Temple Ground Logo a seguir Cosmic Cast Dois pontos Jogos Tecnicamente Incríveis Do Atari Olhando pra trás É o tipo do episódio Que nunca aconteceu E dificilmente Acontecerá por agora Porque o formato Do Cosmic Effect Foi se definindo Com o tempo E episódios Talvez Com um tema Maior Acabam que Não Fazem parte Apenas do Cosmic Effect Neste formato Que naturalmente Acabou surgindo Por isso que Por exemplo Jogar todos Final Fantasy Rapidamente Jogos Tecnicamente Incríveis Compilações Algo que parece Similar a coisas Como Top 10 Acabam que Não fazem parte Naturalmente Nada contra Mas naturalmente Por aqui Pô Mas esse Eu adoraria Fazer mesmo Realmente De cabeça Eu tenho Isso inclusive É porque Eu tenho de cabeça Eu posso dizer A vocês Amigos Por exemplo O jogo do Atari 2600 Que tem os efeitos Sonoros Mais incríveis Mais bem feitos Que são chocantes Até hoje É Retorno Jedi O nome correto Inclusive Pessoal Não é Retorno Jedi É Star Wars Death Star Battle Star Wars Dois pontos Death Star Battle Que é a batalha Que era Retorno Jedi Eu acho Ou no cartucho Que eu frequentemente Alugava na mesma Locadora Na época Era Retorno Jedi Era algum clone E É na verdade A Estrela da Morte Ao fundo O grid Olha aí o grid Pra quem Escutou o primeiro Podcast O grid Assim Um grid Muito bem feito Colorido E uma pequena batalha Onde você controla A Milênio Falcon Embaixo No estilo Asteróides Assim Mas É mais Mais legal Vem várias naves Vem o caça De Darth Vader Você entra Numa espécie De buraco negro No grid Sai na Estrela da Morte A Estrela da Morte Fica grande Você precisa Destruí-la E aí Loop Mas os efeitos sonoros São absolutamente Fora de série Fora de série Incluindo Master System Nintendinho Que veio depois Quarta geração O que você quiser Eles são Eles são Alto contidamente Incríveis É Os efeitos sonoros Anormais Pro Atari Até a explosão Não é o ruído branco Tradicional Aquele Tradicional do Atari Que enjoa Não O ruído branco Foi tunado Ali E mais do que isso O efeito sonoro Da Milênio Falcon Voando Não tem nem Não é nenhum efeito sonoro Vindo do filme Evidente Impossível Prática Acho que é impossível É impossível Rolar um áudio PCM No Atari Houveram vozes sintéticas Mas eu acho que eram sintéticas Mesmo Não houve digitalização pura Ou houve Não é possível Sempre é possível Sempre é possível Mandar beats PCM Para O DAC De uma estrutura de áudio Digital É sempre possível Mas não era o caso Não É apenas o efeito sonoro Original do jogo E era fantástico Então e por aí vai São muitos jogos Que eram Fora de série Assim Tecnicamente Cosmic Arc Que deu origem Ao nome Cosmic Effect É um deles O famoso Campo Estelar Starfield Que fica Presente em Cosmic Arc É um Grande feito De programação Inclusive a emulação Do Stella Levou muitos anos Se eu não me engano Depois dos anos 2000 Para emular corretamente O Starfield ali É extremamente Se você começar a ler Por aí Você vai descobrir Que é um Um troço Completamente maluco Mesmo para quem Entende Assembly Do Atari Sabe James Bond 007 É um jogo espetacular Do Atari Tem Tecnicamente Eu acho que ele tem Um paralaxe E um efeito de iluminação Com algumas naves Que voam por cima É um jogo James Bond Mas é um dos melhores Jogos do Atari James Bond 007 Jogos mais bem feitos Se eu não me engano Era série Diamante Então ele era Ou 8 Ou 16k bytes Eu deixei uma outra Uma anotação Uma sub-anotação aqui Era pegar informações Do post do Atari Brasil Eu acho que eu fiz um post lá Atari Brasil É um fórum fechado Para turma de fãs De Atari Fórum brasileiro Muito legal E ele Foi até o dono Desse fórum Me conheceu Pelo episódio Do Adventure Do Atari Ele viu o episódio Me convidou E tal É muito legal A turma de lá E eu acho que eu fiz um post É isso mesmo Eu acho que eu abri Uma thread Pedindo sugestões De jogos Tecnicamente Incríveis para isso Ao som da música De Metroid Prime Os efeitos sonoros De Retorno de Jedi Do Atari 2600 Desse fórum E aí Olha só, isso aqui aconteceu. Telejogo parte 2, começa com uma rápida edição do episódio anterior, tem até algo meio scriptado aqui que aconteceu. Close up na mão, close up, parte do telejogo já com o dedo no power, tal, tal. Títulos provisórios, telejogo 2, o retorno, telejogo 2, no ninho dos pitfalls, telejogo 2, onde tudo começou, telejogo 2, uma nova esperança, que foi esse, telejogo 2, o recomeço, o telejogo 2, o retorno do rei. E foi telejogo 2 uma nova esperança. Sim, foi um segundo Cosmic Fest, eu acho. Mas que na prática era um Cosmic Cast mesmo. Tanto que depois a gente mesclou o Cosmic Cast com o Cosmic Fest e somou os episódios, os números dos episódios. Bom, e o episódio do telejogo muitos de vocês conhecem, onde a gente levou o telejogo 2 para Osiris, que é um amigo nosso antigo, que tem uma assistência técnica de eletrônica. E ele tentou consertar o telejogo, a gente filmou mesmo, o Andrei foi filmando e a gente foi dialogando, eu e o Osiris, enquanto ele realmente tentava consertar. Ao fim do primeiro episódio, o telejogo ficou na assistência técnica, porque não houve sucesso ali rapidamente, naquela tarde em que tentamos. E a gente fez um teaser no final, onde o Osiris prometia, digamos assim, entregar no final de semana seguinte. E claro, um ou dois meses depois é que a gente realmente seguiu na manutenção porque ficou complicado e ele diagnosticou na segunda parte, que era impossível o conserto, provavelmente porque era no chip mesmo. Então encerrou-se ali. E aí só que eu levei o telejogo 1 para lá e aí a gente fez uma partidinha no final e deu para sair um episódio razoavelmente interessante, imagino. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, isso é bem interessante, turma, porque é praticamente um artigo escrito aqui na nota já, e nunca aconteceu. Tanto que o título é transformar e isso num artigo algum dia, era sobre game music e sobre as orquestras que executam músicas de jogos e basicamente sobre o Video Game Live, o Video Game Live ou Video Game Live, é Video Game Live VGL, que eu pude ir porque aconteceu uma única vez em Salvador no ano de 2008 ou 9, ao que me recordo. Fomos eu, fomos Danilo, Andrei, nós fomos juntos, mais alguns amigos e foi espetacular. O Video Game Live refletia, reflete muito bem a game music, mais até mesmo do que as outras orquestras que executam game music por aí. Talvez você não conheça, mas provavelmente sim, existem orquestras mais sérias, digamos assim, que têm executado músicas de jogos fazendo turnê e tal, e eu acho que não vem no Brasil ainda, talvez uma, uma das mais famosas é a Play, se eu não me engano. Não me recordo dos nomes, porque naturalmente elas não pintam por aqui, mas às vezes a gente, por ler bastante sobre game music, a gente fica sabendo e no YouTube, de vez em quando a gente vê alguma gravação amadora e tal. O fato é que essas orquestras, em geral, diferente do Video Game Live, acho que todas são diferentes do Video Game Live, e o sucesso do Video Game Live, eu acho que é a orquestra ou show de game music mais conhecido que existe em todo mundo, o Video Game Live faz jus a esse sucesso. É isso que eu queria dizer, eu queria explicar aqui, eu queria comentar sobre como é legal o Video Game Live, a existência de Video Game Live. Isso é realmente fruto da empolgação de ter ido e tal, de ver a game music dessa maneira sendo reconhecido. Nessas outras orquestras, que eu estava falando, elas são muito sérias com relação a game music. Vamos lá, o que eu quero dizer? A Play, por exemplo, que é o que me recorda mais, aqui eu deixei uns trechos aqui, elas não tocam as músicas da maneira, o set de músicos não inclui bateria, por exemplo. Não inclui guitarrista, por exemplo. Não inclui um baixista, sabe? Então você vai lá, escuta, Chrono Trigger, ou seu jogo, e cira sua game music favorita aqui, pela orquestra, com aquela performance e tal. Claro que isso tem valia, evidente. Mas veja bem, é meio que uma comparação com o Video Game Live, o que eu estou fazendo agora, não seria o que iria para o artigo. Mas aqui falando mais intimistamente, quando eu assisto a essas orquestras, executando as músicas, é muito bonito, é muito reflexivo até. Se você nunca viu uma orquestra ao vivo, dentro de um teatro, é algo que você precisa fazer antes de partir, sabe? Porque é uma emoção indescritiva, e só tem de ser ao vivo, sem microfones. Orquestras são feitas, são feitas, né? Isso é uma coisa de centenas de anos. Para você escutar num teatro, fechado, sem microfone, sem eletrônica envolvida. Você vai escutar o timbre, o som que veio daquele instrumentista. É algo muito humano, isso não é bobagem, não. É importante mesmo você estar lá, aí você vai sentir. Você vai sentir o som do trombone, do trampete, das cordas. É algo realmente muito humano, da percepção humana. Então, nada mais, nada mais, assim, de grande homenagem, que poderia ser dedicada a game music, é algo do tipo, com a game music. E a play, como já mencionei infinitas vezes aqui, é uma dessas orquestras que faz desse jeito mesmo, um maestro muito cuidadoso e tal. E a performance fica sensacional, nesse sentido orquestral. Porém, a game music, é que tá. A game music, ela tem o seu papel. A game music, ela tem a sua vida dentro da música, já. Ela não é a game music apenas. Ela é um tipo de música. E, por isso, bateria é importante. Baixo, um baixista, sabe? No palco, é importante para a game music. Mesmo a game music orquestrada, ou com ares orquestrais, como, por exemplo, Chrono Trigger, Final Fantasy, os mais antigos que tinham bateria lá. Bateria mesmo, baixo. E, claro, eu tô falando só de RPGs aí, que tem essa tendência, especialmente RPGs, com essa tendência, claro, do compositor de Final Fantasy, de ser realmente orquestrado e tal. Vamos para os outros jogos, porque eles não só tocam as músicas destes RPGs. Tocam Sonic, tocam Mario. Todos estes têm bateria. Tocam Alt-Ram. Alt-Ram sem bateria e sem baixo. Não existe. Um Sony, um Mario, o Mario tem que ter baixo. Tem que ter. E muitas músicas destas combinam com guitarra, com guitarrista. E aí entra o videogame live. Eu não sou o maior fã. Eu não sou nenhum, vamos dizer assim, maior fã não. Mas eu não sou nenhum fã anormal de guitarra, por exemplo. Até porque eu sou um tecladista. Aquele cara que fica ali atrás, cheio de eletrônica, né? Naquele instrumento geek, que é o sintetizador. Mas eu reconheço muito bem que o guitarrista pode... Aliás, muitos solos que nós, que tocamos sintetizador, fazemos, são inspiração, são... É uma coisa a se admitir mesmo. E todo tecladista sabe no fundo, admite no fundo, que ele sim adora quando o guitarrista faz aquele solo com um leve overdrive ali na guitarra dele. E a gente faz isso muito no sintetizador. Usando os recursos do sintetizador e os timbres, que são lá um pouquinho similares a uma guitarra solando, sabe? O Video Game Live tem isso tudo. Com o Talarico lá, que é um guitarrista, né? Que é irmão até do cara do Aerosmith, ou primo do cara lá do Aerosmith. Enfim, o que eu queria colocar é que a Game Music está muito bem representada ao vivo com o Video Game Live. Era isso. Na época eu tinha mais informações sobre isso, porque estava fresca aí da performance do Video Game Live aqui. Então acho que era por isso. Fionic Action Fionic Action Ó, tem algumas coisas escritas aqui, deixa eu ler. Um espetáculo único como o Video Game Live, que sim, respeita a música e os videogames ao mesmo tempo, porque sim, eu sou um destes que jogava Chewbos e Pole Position 2 no arcade e também joga Halo Reach hoje. Ah, é isso que é interessante. Ou seja, eu admiro o minimalismo genial do curtíssimo loop da background music de Chewbos. Ah, eu estou me referindo até ao loop, que é a trilha sonora de Chewbos, né? Que é aquela música quase que inassoviável aqui, se é que existe essa palavra, inassoviável, que é impossível de fazer aqui, eu não vou nem fazer. Provavelmente eu toque agora pra vocês rapidinho. Só que além de admirar essas músicas, a gente admira também as trilhas com alguns violinos e coros e tal, somados ali, é uma bateria. E Halo aqui é o exemplo que eu uso. Realmente a trilha sonora de Halo é fantástica pra mim, de todos os Halo. Acho que na época eu estava jogando Halo Reach. Ou seja, videogame é a música de Pole Position, de Pac-Man, é aquela vinheta de Donkey Kong e também é a música de Halo Reach, sabe? É a música de Final Fantasy. São as músicas da banda da SEGA, que tem aquela pegada rock'n'roll japonês, digamos assim, o Power Rock, que é como eu conhecia, né? Inspirado muito no Cassiopeia. Mas todos eles, japoneses, se inspiram muito no Cassiopeia. Cassiopeia é uma banda japonesa famosa, a qual sou muito fã aqui desde a década de 80, a ponto até de termos os vinis aqui. Antes das músicas de jogos que passaram a ter orquestra real mesmo, ali na geração do... quando começaram os consoles de CD, e mais recentemente, nos jogos mais atuais mesmo, aí no 360, nessa geração, na sétima. Mas eu já gostava de música orquestrada, ou seja, música com uma orquestra filarmônica, por trás ou não, filarmônica, por conta de trilha sonora. Eu coleciono trilha sonora de cinema, sou aquele velho fã de John Williams basicão, mas tenho meus gostos particulares aí, que nem é tão particular para quem escuta trilha sonora, eu acabo sendo um basicão mesmo. Jerry Goldsmith, Alan Silvestre, John Carper, John Carper tem ali nos anos 80, mas John Carper tem, na verdade, até mais um músico eletrônico, que dirigiu alguns filmes, como Inigma do Outro Mundo. John Carper até não vale aqui no exemplo, porque ele não é realmente, não me lembro de trilhas orquestradas, compostas por ele, ele é mais porque eu sou o cara do sintetizador também, e ele é, e dirigia filmes de terror, com ficção científica, então a gente curte ali, o fato dele também fazer a trilha sonora, você fica assim, pô, eu queria ser esse cara. Mas não, o lance é com relação à música orquestrada, a gente já tinha essa relação, por um período eu desenvolvi um interesse até maior, queria, passei a ir assistir orquestras, aqui na minha cidade, no teatro, isso é bom pelo menos, qualquer cidade, possui uma universidade, pública, e sempre tem a escola de música, essa coisa toda, isso é uma tradição, e ainda bem que aqui também tem, aqui em Salvador, e temos um teatro bom, e aí, apesar de não dar público, ocasionalmente, você tem orquestras grandes aqui, eu escutei orquestras alemãs, performando em músicas que eu não conheço, mas não importa, basta ser uma orquestra, não teatro, eu me lembro de uma Rádio Hanover, uma orquestra alemã, acho que famosa, isso em 2000, por aí, eu passei a ir, quando possível, quando consegui o ingresso e tal, e eu estou dizendo isso para contrabalançar, a relação com a Game Music, que vocês sabem que eu tenho, todos vocês, mas também uma certa relação com música orquestrada ali, basicamente através da música, de cinema, mas assim, ouvindo a trilha sonora, fora do filme mesmo, com atenção e tudo mais, sempre fiz isso no fone, mesmo ainda quando era adolescente, eu comecei a fazer isso, gravava a trilha sonora dos VHS que eu locava, especialmente os End Credits, né, o período do final do filme, os créditos, então, eu pegava lá, meu videocassete Hi-Fi, conectava no input do meu som, e comprava uma fita, Sony e o X, e gravava lá com o Dolby ligado, e ficava perfeita a gravação, e eu podia ouvir pelo menos, aquela, normalmente a trilha sonora dos créditos, dos filmes, eles fazem uma composição, eles juntam muitos temas ali, fazem uma colcha de retalhos, e aí a gente tem a trilha isolada, dos efeitos sonoros, né, do diálogo, pra escutar, isso quando a gente não conseguia comprar um CD, que antes da internet era difícil, comprar CD de trilha sonora, ó, pra reforçar ainda mais isso, me perdoe aqui, esse sidetrack no assunto, em 2002, um amigo me convidou, um amigo que tocava teclado e tal, ele me convidou pra participar de uma ópera, veja bem, como figurante de uma ópera, a ópera chamava Parsifal, eu absolutamente não escuto ópera, nem nada, ainda mais até aquele ponto, e não tinha nenhum interesse, né, aí também é um pouco demais, mas ele me chamou pelo seguinte, ele, ele, também curtia sintetizador, eu não tenho contato mais nenhum, sequer lembro o nome desse cara, eu, eu acho que eu conheci ele por alguma coisa de videogame, mas ele tinha sintetizador e tal, e aí, ele, ó, você, eu vou ser figurante dessa ópera, no teatro Castro Alves, que é o tal do teatro grande aqui de Salvador, você não quer ser figurante não? Aí eu, por quê? Porque eu seria figurante de uma ópera, mesmo, sei lá, de graça, para a gente ouvir a orquestra tocando nos ensaios, e é uma orquestra de outro país, alemã, eu acho que era alemã, isso, alemão, porque o diretor dessa ópera era alemão, os atores eram alemães também, aí, opa, aí sim foi interessante, e fui, fui pessoal, e fiz isso, é uma coisa muito estranha, eu tenho até alguma foto, porque isso foi 2002, e a internet já existia, e tinha aquele site, geocities lá, do teatro, e tinha uma foto, um thumbnail, sabe, que eu estava ao fundo, eu acho que eu salvei essa foto, eu acho que nem está online isso mais, o fato é que foi sensacional, eu ter sido figurante, me atrapalhou muito na faculdade, eu tinha que filar aula, matar aula, dependendo aí da localização, nossa, sua no Brasil, e eu perdi realmente, dois meses de terças e quintas feiras, eu estudava à noite, e fazia análise de sistemas, e perdi terça e quinta-feira de aula, eu fazia umas cinco disciplinas nessa época, na verdade esse ano foi o pior ano, de faculdade meu, por conta, boa parte realmente por conta dessa, escolha, de ser figurante dessa orquestra, mas eu não me arrependo, eu perdi em quatro matérias, acho que das seis que eu fazia, realmente coloco a culpa, parte nesse período que eu filei, perdi essa grande quantidade de aulas, mas era fabulosa, foi fabulosa a experiência, ó, eu era figurante, e foi um péssimo papel como figurante, eu carregava, eu e mais seis pessoas, ele, esse amigo meu, era um dos, a gente carregava, uma cadeira, uma cadeira assim, medieval, bem pesada, de madeira maciça, eram seis homens, para fazer isso, eu e mais cinco, né, a cadeira tinha aqueles, aquelas madeiras, aquelas, imagine, uma pá de uma canoa, assim, era para segurar, como capatazes, assim, sabe, de alguma coisa medieval, o problema é o seguinte, o alemão sentava naquela cadeira, esse era o problema, a cadeira, bastava umas três pessoas, ela já era bem pesada, mas com o alemão sentado, e aí a gente ensaiava, com uma criança, era filha, de uma filha pequena, de alguém lá da orquestra, a gente, ela sentava na cadeira, e ficava lá, se divertindo, enquanto a gente levantava ela, era só levantar, não falava nada, levantava, andava pelo palco, descia, levantava, pronto, eu não consigo me recordar do roteiro, na época eu até sabia alguma coisa, por estar presente nos ensaios, mas ver a orquestra, esse era o lance, e isso foi realmente um atalho, por exemplo, tinha orquestra e tinha uma chinesa, tocando piano, uma chinesa, uma moça chinesa, que eu mal falava inglês, com o diretor, que era um alemão, que falava inglês, se comunicava com ela em inglês, e com muitas pessoas em inglês, eu vi aquilo tudo em silêncio, quietinho, cheguei a falar alguma coisa em inglês, com alguém, porque dava para falar alguma coisa ali, graças aos videogames, mas meu papel era irrelevante na coisa toda, figurante aí, é figurante mesmo, eu fiz isso muito bem, mas o fato de estar de penetra, como a gente diz por aqui, ali naqueles ensaios, foi fantástico, e a orquestra lá no fosso do teatro, há um fosso, e a orquestra fica localizada lá, os ensaios com a orquestra, era de emocionar, que você vê os músicos performando aquilo, e repetindo, era muito engraçado, eu só faço música eletrônica, para repetir, quando eu preciso repetir, eu aperto barra de espaço, pego o mouse, volto na barra do timeline da música, barra de espaço de novo, isso é repetir, pô, e ver pessoas, ver 12, 20, 30 pessoas parando, um monte de instrumento, a pianista parando, um piano real de cauda, só porque o diretor mandou voltar, era muito interessante, o que legal, eu ouvi de novo aquele, cara no violino ali, fazendo aquela subida ali, sair com um bíceps maior do que o outro, porque só podia carregar o alemão, com um braço, você fica em uma posição, e a coisa tem que ser bem plástica lá, pelo menos, a roupa era boa, eu gostei da roupa, eu fiquei com medo disso, porque eu tenho bastante timidez, com esse tipo de coisa, mas a roupa era um grande capuz, era um capuz, é, um capuz, ficava lá visível o olho, e uma roupa grande, parecendo algo, um obiom aquenobi assim, aí, opa, tá ótimo, preto, tudo preto, tá bom essa, não é chamativo, nem nada, mas isso só vestiu mesmo no dia da apresentação, foram dois dias seguidos, e quando o alemão chegou, essa é uma última história em cima disso, quando o alemão chegou, nós, como disse, ensaiávamos com uma criança, nessa cadeira pesada, então era tranquilo até, um belo dia, soubemos, ó, perto, né, já da estreia, ó, chegou o alemão, que era um cantor, inclusive, né, ele era um solista, né, é assim que fala, era um solista lá da ópera, com o vozeirão, e a gente estava preocupado, né, esse cara é gordo, esse cara é pesado, é alto, ele chegou, e estava sentado, eu e esse meu amigo, que eu não me recordo o nome, infelizmente, é um amigo rápido ali, daquela época, e nós fomos, pô, vamos ver, chegou o alemão, vamos lá ver como ele é, a gente estava preocupado, e foi também as outras, os outros, as outras pessoas, esses, os outros figurantes, né, com esse papel da gente, os seis, fomos lá, vamos ver quem é, todo mundo era fracote, desses seis, então, chegamos lá, ele estava sentado, e aí sentado, até pareceu, que era baixinho, mesmo sentado, opa, esse cara é baixinho, já é um, ótimo, e realmente era baixinho, fomos lá, nos apresentar, a ele, ele era bem baixinho, vai parecer piada agora, pessoal, mas quando ele levantou, ele era baixinho, realmente, bem baixinho, coisa de 1,60m, é, eu tenho 1,70m, ok, ele era 1,60m, é alguém mais baixo, mas era muito forte, muito musculoso, anormal, para alguém até que é um solista, era muito musculoso, aí deu uma preocupada, era visível, que ele era muito musculoso, assim, eu não sei se tinha a ver com papel, não tenho a menor ideia, mas aí a gente riu entre nós, porque, o acontecido, a gente cumprimentou o cara, eu acho que eu falei, hi, hello, nice to meet you, como a gente aprende na escola, e pronto, e ele era duríssimo, ele tentou dar um sermão, em nós, porque carregávamos, e cansávamos com ele, sim, quando ele começou, teve um ensaio com ele, e era, foi terrível esse ensaio, ele deu um sermão, em alemão, em nós, e aí, ele descobriu que eu falava alguma coisinha em inglês, e ele começou a falar em inglês comigo, o que foi péssimo, porque eu fiquei como alguém que se comunicaria com ele, e ele era grosseiro, bem rude mesmo, bem, bem grosso mesmo, e pô, o alemão vai falar, ele vai falar comigo, né, houve sim, uns dois ou três sermões, que eu escutei dele em inglês, assim, o que era, realmente, meio ridículo da parte dele, enfim, eu não sou feito para aquilo, mas a experiência valeu, de vivenciar ali, a coisa da coxia, né, do teatro, e tal, e foi uma super produção, o nome da, da, da ópera é Passifo, eu até passei a gostar de algumas músicas, de tanto ouvir, como qualquer jogo, né, que a gente ouve a música, das fases, repetidas vezes, aconteceu isso, com a trilha desse Passifo, Halo 3, More Than His Chair, e aí, Enfim, isso tudo para exaltar o Video Games Live, exaltar a performance da Game Music com um telão grande atrás, com muita luz e os jogos ao fundo daquela performance. Ou seja, orquestra, orquestra sim, baixo, bateria também, guitarra, um guitarrista que sola e agita o público, essa coisa toda, que parece um show de rock, pessoas gritando na hora em certos trechos da música ou em introduções de música que as emocionam e isso tudo fazendo parte da Game Music, fazendo barulho mesmo, sabe por quê? Porque barulho, eu até coloquei isso no texto, é interessante, porque barulho faz parte, barulho aqui, eu me refiro agora aos efeitos sonoros de um jogo, faz parte da trilha sonora do jogo, de uma certa maneira. Ou seja, escutar os efeitos sonoros do jogo junto com a música, é isso aí. E o Video Game Live, de certa maneira, é repetir essa emoção toda com até mesmo pessoas dialogando. Por exemplo, no cinema, não é interessante pessoas dialogando sobre o jogo, mas sobre o filme. A gente pede para que aquela pessoa, por favor, silencie-se. No máximo, o ruído da pipoca pode fazer parte, sabe? O ruído da pipoca pode ser um efeito sonoro aceitável para uma sessão de cinema, sabe? É verdade. Quando jogamos um jogo com um amigo, por exemplo, a gente dialoga, fatalmente dialoga. Então, isso é aceitável, digamos assim, já no cinema não, não é aceitável. Mas os efeitos sonoros são, faz sempre parte. Então, aquele show do Video Game Live, quando eu fecho os olhos e me lembro do telão, de Shadow of the Colossus, por exemplo. Quando tocou Shadow of the Colossus, foi um espetáculo. Na época, eu jogava World of Warcraft, tá aí. E o World of Warcraft teve um suite de World of Warcraft, tocou uma das minhas favoritas lá. Sim, falei com o meu amigo do lado, assim, pô, que massa, que legal. Olha lá e tal. E aí, o ruído é geral, né? Outras pessoas também falaram, olha que legal, ao mesmo tempo. E dá aquele noise ali de pessoas, de jogadores de videogame, né? E luz, e luz do telão de novo. Na orquestra Play, não tem nada disso, até onde sei. Nem o telão, eu posso estar errado. Mas a Play ou outras orquestras, não tem. É realmente uma coisa muito orquestra mesmo. Apenas a execução da música do jogo. Veja bem, isso não é uma crítica ao Play, não. Que nada, pelo contrário, super sensacional, né? Seria assistir a música dessa maneira. O que eu quis dizer, porque no meu caso aqui, exaltando, o artigo era sobre exaltar apenas o videogame live. E o fato de que daquele show ser o show realmente ideal para a execução de uma game music. Para a execução ao vivo, né? De uma game music grandiosa, como qualquer uma delas que a gente gosta. Veja, você que eu mesmo faço algo mais como o Play. Guardando a absurda e abissal diferença de proporção com aquela série game music que temos feito. Eu toco um piano, uma performance de piano que eu desenvolvo para vocês ali. Performance original da música, utilizando apenas piano e com bastante silêncio na performance. É uma abordagem, assim como a orquestra play. É exatamente isso. No final do game music, eu fiz algumas vezes aí. Temos poucos game music ainda, mas continuamos firmes. Claro. Eu tenho tentado fazer um bônus ali com mais barulho, digamos assim, né? Ou seja, com mais instrumentos e tal. Fiz isso com sucesso mesmo, digamos, ainda apenas uma vez com Spellcaster. Mas pretendo sim, pessoal, continuar ali nessa linha na nossa série game music, assim. Porque videogame music tem de ter bateria baixo. E até guitarra, venha. Venha guitarra, aqui é seu lugar, sim. E sim, as cordas ali por trás, que é a orquestra. Mas todo mundo junto. Spellcaster. Adventure Screen. Versão Game Music. Versão Game Music. Goblet 4. Sorry. Essa ideia foi executada, pessoal. Um Cosmic Fest sobre o livro Guinness 2008. Filmando o livro de perto e passando as páginas, citando os recordes da indústria dos videogames e tal. Falar também sobre a E3 2011 no mesmo episódio que estava por vir. E o Hype indica que a indústria dos videogames será salva de um possível crash. É o que está escrito aqui. Aí há um link para uma matéria do Tons Hardware, que é um site de tecnologia que eu leio todo dia desde 1996. E aí eu teria que ver o que é esse link. Deixa eu ver se eu consigo. Não, olha só. No programa de notas aqui, o hiperlink se perdeu. Completamente. Então não dá nem para saber. Mas é alguma coisa de 2011. E esse Cosmic Fest eu acabei fazendo, pessoal. Poucos de vocês devem lembrar ou ter assistido. Mas é um episódio muito amador, assim, onde eu... Com pouco sentido até de ser, de existir. Eu passo pelo livro do Guinness, esse livro que eu tinha comprado. Eu não sei porque eu gosto muito desse livro. É o Guinness 2008 dos jogos, né? Da indústria dos videogames. Eu acho que é por causa dos recordes. Eu estava numa fase, assim... Ah, videogame é meu lifestyle mesmo, sabe? E aí, vamos enfatizar isso aqui. Eu acho que era isso. Eu queria defender com o videogame. E esse livro era ótimo, porque muitos recordes. Com a indústria do entretenimento, batendo a música, aquela coisa toda. Pena que eu estou sem um livro aqui na mão, nesse momento da gravação. E eu folhearia algumas páginas. Mas isso aconteceu no episódio, se algum de vocês tiveram interesse. É um Cosmic Fest. E eu aí falo depois sobre E3, por qualquer motivo. É interessante, em retrospecto, ver isso. Outra ideia para um episódio em vídeo da época seria pegar as revistas antigas da minha coleção e passar desde as duas edições especiais da semana em ação até as EGMs importadas, PC Gamer, etc. Ah, isso eu realmente tenho ainda vontade de fazer com vocês, pessoal. Porque, claro, a nostalgia das revistas brasileiras que temos, a Ação Gamer, a Videogamer, a Super Gamer, a Game Power, vocês sabem, as suspeitas usuais. Mas, em especial, diria eu, ali no início, na transição, geração 8-bit e 16-bit, com a Videogamer e a Ação Games. Eu acho que elas duas começaram tão perto, eu não lembro a data, mas começaram tão perto. Especialmente com a Semana em Ação, que era uma revista de variedades, que teve a tal da coluna. Que daí, a coluna foi tão bem recebida, que gerou uma revista, uma edição especial da revista, que gerou uma revista incrivelmente grande, duradoura e provavelmente a mais querida de todas as revistas. Não sei, não saberia dizer, eu gosto de todas elas, mas me parece que a popularidade da Ação Games... Eu gostava do texto da Ação Games, naquela tenra idade ali. Eu achava um texto, não sei, um pouco melhor do que a da Videogamer, por certo. A Videogamer, eu também comprava a Videonews e a SETI na época, e eu tinha isso na minha mente. A Videogamer é a versão da Videonews para a Videogamer. E se eu não me engano, era a mesma, porque eu acho que era a mesma editora, tinha o mesmo autor por ali. Eu me lembro, na época eu até lembrava dos nomes. Ficava olhando lá as colunas, aquelas colunas introdutórias e comparava os nomes. Tinha alguém, na Videogamer tinha alguém que era da Videonews. E na SETI, aí não, aí não tinha a ver com a Ação Games não. Mas a SETI era a revista de cinema com maior qualidade, assim, a principal. Aí sim, era sem dúvida, aqui no Brasil era a SETI. Eu comprava, eu colecionava a SETI também. E a Ação Games era a SETI. Eu tinha essa coisa na mente, assim. A Ação Games era a SETI. E a Videogamer era a Videonews, versão Videogamer, né? E eu tenho uma coleção completa, né? Da Videogamer, da Ação Games e da Supergame. Não completa até a última edição, mas as primeiras. E em muito bom estado, até algumas duplicatas. E também algumas EGMs importadas. E a EGM importada, essas poucas que eu tinha, eu lia e relia muitas vezes. Na verdade, esse episódio eu lembro que a ideia era enfatizar mais nas EGMs. Nestas EGMs. Porque era uma porta para o futuro. Não, para o futuro não. Era uma porta, era uma espécie de internet, antes da internet. Era ali um conteúdo em inglês, com as notícias quentes que víamos ali na Ação Games, naquela coluninha. Depois a gente descobriu que eles, na verdade, liam essas revistas e repetiam muita coisa em português. Aliás, a obtenção da notícia vinha dali, da EGM. Então eu tenho uma relação muito especial com a EGM. Depois eu comprei algumas também, mas eu consegui algumas emprestadas. E eu ia para uma banca de revista dentro de um shopping que permitia a leitura. Eu adorava essa banca. Na verdade, não era uma banca, era uma livraria que tinha uma banca com revistas importadas. Nem sei se ela era uma franquia nacional, como é a Livraria Cultura, que também temos aqui. É a Civilização Brasileira. Eu estou dizendo o nome. Ela era famosa aqui em Salvador e não sei se era nacional, como a Livraria Cultura é. Então a Civilização Brasileira, havia uma dentro de um certo shopping aqui, que permitia a leitura. E eu era praticamente um morador dessa livraria. Eu ia para o shopping para ler os periódicos lá. E aí eu lia de computação, PC Magazine, tanto que virei um colecionador de PC Magazine também. Eu acabei comprando muita revista nessa livraria, porque ela permitia. Permitia mesmo, era oficial, tinha mesinha de vidro, bonitinho. Você podia sentar, uma mesa grande mesmo, mesa de oito pessoas. Você podia sentar, abrir seu periódico, à vontade e ler. Desde que o periódico não tivesse um plástico, com alguma coisa, um pôster ou CDs. Se ele fosse sem ser fechado, eles permitiam tranquilamente. Uma vez eu perguntei justamente, o funcionário me respondeu. Não, o dono aqui gosta disso, por isso que tem essa mesa, podem ficar à vontade. Aí eu fiquei feliz. Porque eu achava antes que eu estava fazendo uma coisa errada. Pegava meu ônibus, depois da escola, ia para a Livraria Civilização Brasileira, ler PC Magazine e EGM. Escondido, e não pagava por isso. Mas não, eles queriam isso. Então, parabéns a esse dono, que eu nunca vou saber quem é. E eu comprei e acabei comprando, na verdade. Olha aí, muita revista lá. Então, funcionou comercialmente também. E as EGMs... Ah, essas EGMs. Essas EGMs são, como disse, uma janela para a internet, que ainda estava por obter informação sobre videogame assim, daquele jeito. Matérias... Puxa, matérias sobre jogos de Super Famicom. O que é Super Famicom? Pois é, eu li primeiro na EGM. E eu tenho algumas dessas até hoje, em estado razoável. Está aí, pessoal. É um episódio que eu pretendo fazer, sim. Especialmente agora que temos a câmera DSLR, sabe? Eu poderia fazer uma coisa bonita, assim, nessas revistas. Levar essa brincadeira para um episódio. Tenho certeza que vai ser gostoso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, é isso, pessoal. Estou vendo aqui que temos muitas notas legais aqui. Acho que o tempo pode estar legal para fecharmos neste segundo podcast do Cosmic Effect. Espero que tenham gostado de mais este monólogo aqui com seu amigo Eric Fraga. Vou deixar vocês com alguma boa game music, podem ter certeza. Agradeço a cada um de vocês por dedicar o tempo de vocês para escutar este podcast. Espero continuar sempre à altura deste tempo que vocês dedicam a esta audição. Espero invocar em vocês a emoção de estar nesse nosso estilo de vida que é em torno dos videogames. Até breve, pessoal. Muito breve. E aí Start live A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Access granted A CIDADE NO BRASIL Obrigado.